O Brasil sempre foi um sucesso essa história de conde italiano. Impressionante como as pessoas gostam de uma nobreza, né? Vamos lá? Você está presa, Lívia. Cabo, Lívia. Eu sou inocente. É só isso que eu tenho para falar. Eu sou muito inocente. É uma grande confusão. Luta! Surpreso! E você? Foi você? Tráfico Internacional de Pessoas, chefe de quadrilha. Tá bom pra você? Se você não tivesse se aliado ao russo pra me trair, nós estaríamos recomeçando muito longe daqui. Você estaria, né, Lívia? Porque a sua ideia sempre foi me fazer de dois piranha e pregar minha cabeça pra safar sua. Tá aqui os livros. Nossa, obrigada, muito obrigada. Olha, se tiver mais, eu quero, porque eu adoro ler, adoro. Eu quero todos que estiverem disponíveis. Tá bom, eu vou arranjar. Obrigada, obrigada. Cada livro é um dia a menos de prisão? Só pode ser isso, né? Que você detesta ler, você sempre disse isso. Tá aí, eu não lembro. Lívia, você quer ir no culto comigo? Culto? Eu aceitei Jesus. Vanda, você realmente... Olha, você... Você é que nem um inseto. Que se adapta a qualquer ambiente, a qualquer coisa. E mesmo aqui, você não perde a sua prepotência. Coiso ag Gross dom técnica. O que é isso? Eu não perigo. 您 parfois não perdeu. Vamos lá. Não perigo. Não perigo.